Audiolivro. Brasileiras de fibra. Autora. Maria Cecília da Silva. Capítulo 15. Marina Silva. Mesmo para aqueles que nascem em berço de ouro, há dias que não é tão fácil assim. Imagina para uma pessoa que nasceu e morou por muito tempo no Seringal, no meio da mata, e foi alfabetizada aos 16 anos. Dificuldade era a pedra do seu caminho que serviu de degrau para subir e enfrentar tudo o que viesse pela frente. Maria Osmarina da Silva Vaz de Lima é uma historiadora, professora, psicopedagoga, ambientalista e política brasileira, filiada à Rede Sustentabilidade. Ao longo de sua carreira política, exerceu os cargos de senadora da República, pelo Acre, entre 1995 a 2011, foi ministra do Meio Ambiente, de 2003 a 2008, além de se candidatar em 2010, 2014 e 2018 à presidência da República. Nascida em um seringal no Acre, Marina mudou-se para a capital do estado ainda na adolescência, onde foi alfabetizada aos 16 anos. Concluído o ensino médio, graduou-se em História pela Universidade Federal do Acre. Desenvolveu interesse pela política e se vinculou ao Partido Revolucionário Comunista. Depois de um tempo, entrou no Partido dos Trabalhadores, PT, posteriormente ajudando a fundar a Central Única dos Trabalhadores, do Acre. Juntamente com Chico Mendes, ajudou a liderar raro movimento sindical, elegendo-se para o seu primeiro cargo público, o de vereadora de Rio Branco, em 1988. Na eleição de 1990, Marina foi eleita deputada estadual e, em 1994, senadora da República, tornando-se aos 36 anos, a mais jovem senadora da história do país. Reeleita para o Senado em 2002, Marina aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e assumiu o Ministério do Meio Ambiente. Em 2009, deixou o PT e filiou-se ao Partido Verde. Continuou assim, a subir as escadas da política, sem deixar de ser ela mesma. Suas convicções e seu modo de pensar, nada fizeram mudar. Mudou de partido novamente, e em 2010 candidatou-se para presidente, ficando em terceiro lugar, com 19 milhões de votos. Mudou de novo de partido, para o Partido Socialista Brasileiro, e em 2014, ela era candidata a vice-presidente, mas houve a tragédia de avião, matando o então candidato a presidente Eduardo Campos. Marina assumiu a candidatura a presidente da República, novamente ficando em terceiro lugar, com mais de 22 milhões de votos. Passadas as eleições, muda outra vez e consegue o registro do novo partido político, a Rede Sustentabilidade, e neste partido disputou novamente a presidência da República, em 2018. A vida dessa senhora foi feita de luta, muita luta, desde seu nascimento, sua infância, sua adolescência. Na época que nasceu, para vir ao mundo era nas mãos de médicos sem preparação e sem a mãe ter feito pré-natal, como acontece com a maioria das mulheres que vive distante da cidade. Quando chega a hora, quem está por perto é quem ajuda, e no caso dela foi a avó que ajudou trazê-la ao mundo, no dia 8 de fevereiro de 1958. Descendente de africanos e portugueses, seu nome foi escolhido como Maria Osmarina Silva de Souza. Seu pai, senhor Pedro Augusto, e sua mãe, dona Maria Augusta, eram seringueiros, moravam em uma localidade por nome de Dibreu Velho, no Seringal Bagaço, perto de Rio Branco. Era uma família numerosa, nasceram onze, mas três faleceram ainda pequenos, ficando apenas oito. A vida da família inteira era cheia de muita necessidade, mudaram-se para Manaus e abriram uma vendinha, o que não deu nada certo, comércio tem suas malícias e cuidados, ficaram pior do que antes. Resolveram ir para o Pará, mas continuava de pior a pior, resolveram voltar a viver no Seringal de onde tinham saído, e a viagem de volta já estava sendo debitada do pouco que tinham. A família inteira tinha que trabalhar para pagar a viagem, nessa época Marina tinha apenas dez anos. Quatro anos depois, sua mãe veio a óbito, por motivo de má alimentação, desnutrição, falta de tratamento e principalmente por conta do lugar onde estavam morando. Mais uma dor na família. Um ano depois, nos seus quinze anos, sua saúde estava precária e contraiu hepatite, que com certeza veio através da malária, e nesta mesma época perdeu duas irmãs em datas bem próximas, uma com malária e outra de sarampo. Então seu pai autorizou que ela fosse para a cidade se tratar e viver. Este ano era 1974, e na cidade, o endereço certo era de quem ajudava a quem precisasse, recebeu os cuidados do saudoso bispo Dom Macir Greche, na Casa de Apoio da Igreja Católica. Seu primeiro emprego foi em casa de família, doméstica, e foi matriculada no Mobral, que na época era um projeto do regime militar. Suas convicções eram muitas e certas, seguiu estudando, prestando vestibular para a história, e formou-se em 1984, aos 26 anos, pela Universidade Federal do Acre. Mais tarde, fez especializações em teoria psicanalítica, na Universidade de Brasília, e em psicopedagogia, na Universidade Católica de Brasília. Outra especialização em psicopedagogia, na Argentina, foi interrompida em 2010, devido à campanha eleitoral. Mesmo com sua vida cheia, não descuidava da vida pessoal e nem de seus familiares. Teve dois filhos do primeiro casamento. Em 1986, formava novo ciclo matrimonial, casando-se com Fábio, que era ligado aos seringueiros em Chapuri, com quem tem duas filhas. Nesse sobe e desce de acontecimentos na vida de Marina, sua religião estava meio confusa, pois pensou até em ser freira e pregava a teologia da libertação. Tempos depois passou a ser evangélica. Devido a tantos dissabores relacionados ao ambiente em si, a falta de respeito pela natureza, que ela defende de coração, não é só no papel ou por dinheiro, já encontrou divergência no seu modo de ser e pensar. Lula nomeou ministra do meio ambiente. Muito justo, deu o cargo para quem sabia e queria defender. Tom da pasta, para ficar no mesmo posto ou em outro, mas no governo. Sua imparcialidade amedrontou. E quando alguém mexia na ferida, aconteciam farpas trocadas entre Marina e Dilma, mas ela saía pela tangente. Dizia sobre a concessão de licenças ambientais, ela afirmava que o IBAMA seguia padrões e providências necessários para as licenças. Defendia o desenvolvimento sustentável, sem acabar com a biodiversidade e com a vida. Tudo caminha certo, quando se faz certo. Essa era e é a visão de Marina, e ainda falava mais, não é possível advogar pelo desenvolvimento, sem promover a conservação ambiental, são questões da mesma equação. Havia outras lutas grandes da Marina enquanto ministra do meio meio ambiente, como a questão dos transgênicos, da usina nuclear de Angra 3, já não aprovação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, de caráter ambientalista, que era uma das metas formais, proteção maciça de todas as espécies de peixes do rio Madeira, redução do tamanho do lago do rio Madeira e a redução da vazão de água na transposição do rio São Francisco. Todas essas coisas deixaram-na muito desalinhada, e após cinco dias do Plano Amazônico Sustentável, paz, que quem estava à frente era Roberto Mandabeira Unger. Marina pôs um fim, por falta de sustentação à política ambiental. Ela entregou uma carta de demissão ao presidente Luiz Inácio, e simplesmente voltou ao seu antigo cargo, ou melhor, mandato de senadora. Marina, mulher de fibra, gente do norte. Realização Editora Frutificando IP Studio Produtor Editorial e Audiovisual Janaína Lourenço